Samba agora, a beleza do Carnaval Gaúcho vai passar pela passarela aqui do Enquanto Samba. Vamos lá! Rainha do Carnaval de 2014, vou chamando agora. Ô, brentinha tão bonitinha do pai, ô, brentinha tão bonitinha do pai, ô, brentinha tão bonitinha do pai, ô, brentinha. Primeira princesa do Carnaval representando o Império da Zona Norte, a Brenda representando o Estado do Mar da Restinga. A laninha tão bonitinha do pai, a laninha tão bonitinha do pai, ô, brentinha 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 tão bonitinha do pai. Seu coração está fervendo, mas ainda não acabou, tem mais mulher bonita. Segunda princesa do Carnaval representando Imperatriz Dona Leopoldina. Carolzinha tão bonitinha do pai, Carolzinha tão bonitinha do pai, eu disse Carol. Carolzinha tão bonitinha do pai, Carolzinha tão bonitinha do pai, já estamos com as beldades aqui, mulheres bonitas. Mas pra acompanhar as mulheres bonitas sempre tem que ter um homem lindo, maravilhoso, gente fina, gosto muito, nosso rei Fábio Bersorra. O Fabião tão bonitinho do pai, ô, Fabião tão bonitinha do pai, eu disse Reimomo, meu Reimomo, tão bonitinho do pai, ô, Reimomo. Pedir pra Parapá. A beleza estava aqui, rei Momo, meu querido, meu lindão, beijo no coração, seja bem-vindo aqui no Enquanto Samba, juntamente com as meninas, meu rei, acho que é a primeira vez que você vem aqui no Enquanto Samba, meu rei. Não, não é a primeira vez, já estive aqui, primeiro ano eu estive aqui também, o ano passado que deu um problema de agenda e acabou não fechando as nossas agendas, mas senti muito. Já me deu a deixa da agenda. Rei, a gente está há uma semana do Carnaval, e para quem não sabe, a corte do Carnaval não é simplesmente no Carnaval, e o rei vai falar sobre isso agora. Exatamente, bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui contigo, com toda a tua equipe maravilhosa, e a agenda da corte é uma agenda intensa durante todo o ano, claro que se intensifica nesse período de pré-Carnaval e principalmente na semana do Carnaval, mas a gente faz ações sociais, ações culturais e principalmente divulga o Carnaval da cidade em todos os eventos culturais e sociais da nossa cidade. Ao contrário do que as pessoas pensam, assim como todo o Carnaval, uma escola de samba, os programas de Carnaval, a mídia do Carnaval, todos trabalham o ano inteiro, a corte também desenvolve durante o ano inteiro atividades com uma agenda bastante intensa, uma agenda que tem por objetivo levar o nosso segmento cultural para toda a cidade, para que todos conheçam. Eu sempre digo que muito mais importante do que a corte estar dentro de uma quadra de escola de samba, é a corte estar presente em eventos onde as pessoas normalmente não conhecem o nosso Carnaval. É porque as meninas, vou passar aqui do seu lado, posso passar? Claro. Não deixo? Vou chegar aqui no meio das meninas, ai meu Deus, vou apanhar em casa, hein? Mas são altas, né? Exatamente, é. Estado maior da Restinga, em perto da Zona Norte, em perto da Zona Leopoldina. Só que as meninas sabem que agora elas representam todas as escolas do Carnaval de Porto Alegre. Mas quando chegar lá na Avenida, Bendo, vai bater o coração mais forte para torcer pela Restinga? Ai, bate mais forte, mas a gente sabe que tem compromisso agora com o Carnaval inteiro, então é se dedicar com todo o povo carnavalesco, né? E a tua preparação para conseguir ser rainha? Eu estava lá, eu sentia a tua presença de palco, assim, muito marcante. Muita gente diz que eu tenho uma presença de palco muito boa nos eventos que eu faço. Eu senti que tu pisou na Avenida, assim, eu vou ganhar, eu tenho que ganhar, até comentei com algumas pessoas. Era isso que estava se passando na tua cabeça? Então, eu estava muito confiante, eu tive bastante preparo. Tive a ajuda da antiga rainha da minha escola, que foi a Samy Santos, ela me ajudou demais. Então, eu estava me sentindo muito confiante. E como eu trabalho muito com dança, essa coisa de palco, então, para mim, o palco é... eu me sinto muito à vontade em cima dele, é a minha casa, sabe? Então, foi tranquilo de uma certa forma. Mas, como concurso de beleza, foi a primeira vez. E foi bem disputado, né? A Alana já é a segunda ou terceira vez que tenta? Segunda vez que concorre, né, Alana? Sim. Alana, eu digo assim que eu estava torcendo para a Alana, porque, como eu disse aqui nos bastidores, a Alana a gente conhece há um bom tempo no Carnaval. E sempre no Império da Zona Norte é importante, é importante também representar a escola que tu gosta, né, Alana? Sim, é importante. E o Império me propôs, né, essa segunda oportunidade. E eu agarrei e estou aqui hoje. Carol, acho que a Carol era que eu não tive muito contato. Carolzinha. Carnaval de 2014, representando uma grande comunidade, que é Imperatriz Zona Leopoldina. Como é que está sendo para você isso? E agora é na corte também. Ah, para mim está sendo muito bom representar a Imperatriz Zona Leopoldina, e agora tendo a oportunidade de representar todas as escolas, todo o nosso Carnaval. É uma emoção muito grande. Estou com muitas expectativas e muito ansiosa para o grande dia dos desfiles. Meninas, fiquem ansiosos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não faço parte da corte. Eu tenho um grande amigo meu que foi rei Momo, que é o Frotinho, que queria mandar um beijo para o Frota, que é meu parceiro. E aí a gente tinha uma amizade muito grande. Eu convivia um pouco esses anos de reinado dele. Eu via que, olha, vocês vão sofrer, porque troca a roupa. E aí chove, tem que estar na avenida. Rei, a gente tem que acabar, mas eu queria que tu deixasse o recadinho aqui, que eu sei que você tem um blog que as pessoas podem acompanhar, onde a corte está indo e tal. Dá esse recadinho. Perfeito. Então o blog da corte é e aí vocês vão ter as informações por onde a gente anda e não só durante o período do Carnaval. O ano inteiro a gente coloca imagens daquilo que a gente fez e já projeta aquilo que a gente fará durante os próximos dias. Muito obrigado a todos, muito obrigado meninas. Agora eu vou me abusar um pouco, vou convidar vocês para dançar. Pode ser? Claro. Vamos aumentar o Ibope, agora com as meninas. Vamos dançar! Tom Astral, vamos embora? Salve, salve a corte do Carnaval de Porto Alegre! Ô coisinha tão bonitinha do pai, ô coisinha tão bonitinha do pai.